Começou! Vejam! Vejam! Fiz, vejam! Molite las rocas! Están las escaleras para subir arriba E aqui está a caída do sal Uma das caídas, claro É magnífico, espectacular De verdade Não há palavras Não há palavras Espectacular, puro e duro Por aqui baixa mais água Estos dias passados, depois das luvias importantes Ha tenido que ser impressionante Impressionante e até peligroso, diria Outra escalada para baixar Que não sei o que é Aqui vemos Vou acercar um pouco mais Se pode, se pode Si, si, se pode, se pode Aqui nos podíamos quedar un rato, sentados Estão caindo gotas E aí vemos ars de arriba Bueno, bueno, bueno Espectacular, eh?